Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games falando hoje, trazendo pra vocês mais um vídeo de guest impact, um vídeo super importante que vocês têm me perguntado frequentemente em vídeo de live, qual personagem T4 pegar do evento do Festival de Lanterna, que vai ser dado gratuitamente, você só pode escolher um, tá? Lembrando, se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho, que é vídeo todo dia. Como funciona esse evento? Bom, é um evento que você vai fazer as coisas dentro desse evento, vai ser tipo um evento que você vai farmar pontos. Certo ponto, por exemplo, quando você tiver mil pontos nesse evento, você tem o direito de pegar qualquer um desses aqui de Liyue, tá? Você fez mil pontos, aí você vai pra essa janela aqui, onde você vai escolher o personagem que você quer. Aí a questão é, como eu vou saber do personagem que eu quero? São várias situações, eu vou botar aqui. Bom, já vou adiantar. Os dois personagens principais que você deve pegar, caso você não tenha nenhum deles, é Chiquinho e Xing Ling. Esses são os dois personagens mais importantes de Liyue. Não, porém, Chiquinho é sempre lá. Chiquinho tá sempre meta no abismo, tá sempre fazendo as coisas e é um dos mais versátiles, é um dos melhores T4 do jogo. Xing Ling é a mesma coisa, é uma das melhores T4, tá sempre lá em cima e tem sempre muito time pra esses dois personagens. Por isso que eles são tão eficientes, tão versátiles, porque tem muita variação de time, muita variação de muita coisa. E aí, se você tiver iniciando o jogo, você pode pegar o Chiquinho ou a Xing Ling. Se você tiver a Nilou e você quer um time pra Nilou, se você quer jogar com a Nilou e você joga com a Nilou, eu recomendo muito a Yayao. A Yayao, a gente não tem um dendro healer. E a Yayao, ela tem uma aplicação de dendro muito boa. E aí, você bota ela no lugar, por exemplo, você pode usar na Rida e ela, em Nilou e mais um. Então, assim, vai ficar muito bom. Que aí você não vai precisar de dois dílios, por exemplo, tem gente que usa a Kokomi. Você não vai precisar usar o Kokomi se você tiver com a Yayao. Obviamente, jogando com a Nilou. Então, na minha opinião, se você tiver a Nilou, vai na Yayao. Agora, se você não tiver nenhum, você não tem Xing Ling, nem Chiquinho, e você tem que fazer uma escolha de um dos dois, primeiro eu recomendo ver a loja. Eu não lembro o personagem que está na loja. Loja da Paimon, tá? Porque às vezes aparece o Chiquinho e a Xing Ling lá pra pegar gratuitamente. Mas caso você não tenha Chiquinho ou Xing Ling, na minha opinião, ele é de Chiquinho. Eu acho o Chiquinho um pouco mais importante que a Xing Ling. Xing Ling é mais forte, tá? Só pra você saber. Xing Ling é mais forte que o Chiquinho, mas o Chiquinho é mais importante. Ele é mais versátil. Ele é mais eficiente. Então, em vez de Chiquinho e Xing Ling, eu iria de Chiquinho. Se você não tiver nenhum dos dois. Ai, mas eu já tenho o Xing Ling. Vai, Chiquinho. Ai, mas eu tenho o Chiquinho. Vai, Xing Ling. Ai, mas eu tenho o Nilou. Vai, Ayao. Agora é o seguinte. Ah, mas eu tenho o Chiquinho e Xing Ling. Ambos são C6. Pega a Ayao. Ayao é a nova personagem. Eu acho que vai ser bem importante ter. Ah, mas eu já vou... Você... Não vou falar que você tem a Ayao, porque é impossível, né? Tô botando situações aqui pra ajudar vocês. Então, assim. Se você não quiser a Ayao. Ai, é Hylian, não quer, é Dendro. Enfim. Você tem a opção também. Agora, se você já tem Chiquinho, Xing Ling e C6 e não quer a Ayao. Eu recomendo muito a Beidou. Depois da Beidou, eu recomendaria uma Yujin, tá? Mas lembrando, você só pode escolher um. Ai, mas eu já tenho o Xing Ling e o Chiquinho. Se eu pegar o Xing Ling e o Chiquinho, o que vai acontecer? Vira constelação. Por exemplo, tem o Chiquinho C0. Eu venho no festival, eu clico no Chiquinho pra pegar. Vem a ser um dele. Você consegue a ser um dele. Mesma coisa de todos os personagens que você escolher. Caso você tiver, né? E aí, na minha opinião, cara. Se você... Ai, mas vamos lá. Tem várias situações. Vamos supor que eu não tenho o Xing Ling e eu tenho o Chiquinho C5. Faltou uma constelação pra fazer ele C6. Xing Ling. Personagem é sempre mais importante que constelação. Personagem é sempre mais importante que arma. Lembrem disso, tá? Isso vale pra qualquer situação. E aí é o seguinte. Ah, mas aí eu tenho o Xing Ling C5 e o Chiquinho C5. Qual eu pego? O Chiquinho C6. Que aí você pega, né? O próximo vai virar C6. Aí você vira C6. Agora, se você tem o Chiquinho, por exemplo. Ah, eu tenho o Chiquinho C1. Xing Ling C1. O que eu pego? Eu iria... E a Yalma? Porque eu acho que é personagem nova. Acho que ela tem uma função que nenhum dendro tem, que é rilar. Tem uma aplicação de dendro boa. Acho que vai ser uma boneca que vai surpreender muita gente. Ela não buffa nem nada do Chifo. Mas a gameplay dela aparenta ser uma gameplay da hora. É a primeira kid do jogo que vai ter uma gameplay da hora. Porque todas as kids do jogo que a gameplay é ruim, é lenta. Ela, aparentemente, nos vídeos, ela bate com a lança rápida. Então eu creio que vai ser uma personagem rápida e interessante de jogar. Então é isso. Se você tiver Chiquinho e Xing Ling independente da constelação. Eu iria de Yalma. Porque você pode pegar o Chiquinho e o Xing Ling futuramente no banner. Agora é o seguinte. Se você vai dar tiro no Al Raitão, no Xiao, e a Yalma tá no banner. Aí é mais fácil de dropar ela. Aí eu iria atrás de um Chiquinho e atrás de uma Xing Ling. Mas caso você pegue ela aqui no banner do Xiao. E você já tem o Xing Ling e a Xing Ling. Ah, e a CC, a C3, a C4, enfim. Se você não tiver a Beidou, será muito interessante se tiver a Beidou. Ah, mas eu tenho a Beidou, eu tenho a Xing Ling e tenho o Chiquinho. E aí, eu vou em quem? E o Jin. Ou até na própria Yanfei. Mas eu acho que a Yanfei, ela é mais pro início do jogo. A Niguang, o Xong, o Xong, o Xong é até bom. Mas, sabe, na minha opinião, um desses personagens aqui que é mais interessante é o Xiquinho e Xing Ling, Beidou e o Jin. E a Yalma, a terceira mais importante por causa da eficiência dela, né? Então, galera, eu vou ficando por aqui. Comenta o que vocês acharam. Lembrando que é só fazer o evento. Se eu não me engano, é o penúltimo, último dia que você consegue juntar a quantidade de pontos pra você obter o personagem ali do festival, tá? Então, eu vou ficando por aqui. É isso aí do próximo vídeo. Valeu!